Para garantir a aprovação das reformas, o governo quer ajustar as propostas e construir um consenso com o Congresso. Esse alinhamento foi feito em reunião do presidente Jair Bolsonaro com líderes do governo no Congresso e a equipe econômica. O Planalto vai enviar ajustes às propostas de reforma tributária que já estão no Congresso Nacional. O mesmo deve acontecer com o texto do Pacto Federativo, que vai definir novas regras para a divisão de responsabilidades entre União, Estados e Municípios. Em reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, líderes do governo no Congresso e a equipe econômica alinharam os próximos passos para garantir a aprovação das reformas até o final do ano. A ideia, segundo o líder do governo na Câmara, é favorecer um consenso, mantendo o compromisso com o teto de gastos sem aumento da carga tributária. Reafirmamos o nosso compromisso com o teto de gastos e o rigor fiscal. Nenhuma proposta que será encaminhada vai tratar dessa questão. Nós estamos buscando dentro do orçamento recursos para poder avançar nos programas e, se houver a necessidade, faremos uma substituição de tributação, mas não haverá aumento de carga tributária. Paulo Guedes destacou a necessidade de aprovar as reformas para garantir a geração de emprego e renda, desonerando a folha de pagamento. Descobrimos 38 milhões de brasileiros, que eram os invisíveis, temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho, então temos que desonerar a folha, por isso que a gente precisa de tributos alternativos, para desonerar a folha e ajudar a criar emprego e renda a mesma coisa.